Fala aí galera, beleza? Jorzão aqui na hora de novo, seu bem-vindo mais no vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um Landcast aqui pro canal Onde eu vou comentar aqui a respeito do show da WWE e nesse caso será a respeito do show do Smackdown Smackdown que a gente teve aí, né? Um show desse aí que, na minha opinião aí particular, não tem assim coisas tão chamativas Mas vamos comentar aqui, lembrando aí que primeiramente, né? No caso, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí Que deixar o like, comentar lá no Landcast que a gente fez de retorno Eu gostei muito e espero muito que vocês tenham presente aqui nesse outro Landcast que eu estou fazendo Pra fortalecer muito o trabalho, porque eu vou estar me soltando o máximo pra gente trazer aí os Landcasts A respeito dos shows do WWE e Smackdown, certo? Antes de começar, claro, eu acho que aí pra vocês deixar seu like no vídeo E eu sei que não é aqui no canal, se inscreva Bom, galera, abrindo o show, a gente teve aí, no caso, a aparição, né? A presença aí do Arkebrow Que é a tag aí do Matthew Riddle e do Randy Orton Eles aparecem aí no Smackdown porque lá no Money Night Raw eles foram atacados pelos irmãos Zuz Os irmãos Zuz foram lá no Money Night Raw porque eles estão acervados agora, né? Que já culminou em um combate lá no WrestleMania Backlash Que ainda não aconteceu, mas já está tudo marcado O combate não fica só no título de tags, né? E daí acontece que, no caso, o Arkebrow estava lá Foi lá e o Randy Orton fez uma promulada, digamos, relativamente rápida, né? Dizendo que eles queriam lá os irmãos Zuz Porque eles atacaram ele e tal, tal e tal Aí os irmãos Zuz vieram, trocaram as farpas com o Arkebrow E daí ficou marcado um combate entre o Matthew Riddle e o Jimmy Uso, né? No main event do show do Smackdown Então esse combate foi marcado aí logo no começo do show do Smackdown Main event aí seria Jimmy Uso contra o Matthew Riddle, né? Então segmentou aí, galera, ao show do Smackdown A gente teve aí um combate entre a Naomi e a Rhea Ripley, né? A Rhea Ripley e a parceira dela, a Liv Morgan São as próximas desafiantes aí pelo título de duplas No caso, que até então está com a Sasha Benz e com a Naomi, né? A Liv Morgan que tinha se derrotado, se não me engano, pela Naomi No show do Raw E no caso, aí no show do Smackdown A Rhea Ripley iria enfrentar a Naomi No caso, só um combate mesmo pra promover um pouco mais A rivalidade das duas tags, né? Um combatezinho assim, que foi até animadinho Eu até gostei do combate Mas aqui no final lá, a Rhea Ripley finalizou a Naomi E venceu a Naomi, né? Então estão chegando aí meio que hypadas as duas aí Nessa tag das duas Pra enfrentar aí a Sasha Benz e a Naomi No Money Network, se não me engano, por cinturões E eu vou adiantar aqui pra vocês, galera Que, na minha opinião A Sasha Benz e a Naomi Elas vão reter esses títulos Por quê? Está surgindo especulação aí De que a Rhea Ripley, ela vai pra stable do Edge Ela vai se juntar lá o Edge E o Demi Priest lá na estrela do Edge E já deu um certo indício aí De uma possível Hugh-Tan da Rhea Ripley Eu não sei se vocês viram lá Não lembro qual foi o combate específico Mas que vocês viram que a Rhea Ripley Ela agiu meio, assim, meio esquisitona, né? No combate Então, isso aí já está dando indício, né? De que isso vai ocorrer Então, eu particularmente acho que a Naomi e a Sasha Benz Vão reter E após o combate A gente vai ter a Hugh-Tan aí Da Rhea Ripley, né? E a Naomi vai voltar aí pra carreira solo E a Rhea Ripley vai lá pra stable do Edge Aí, dando segmento aí, galera Ao show do SmackDown A gente foi ter aí Uma entrevista no Best Stage Uma entrevista relativamente rápida Do Happy Corby O Happy Corby está lá no Best Stage E ele comentou ali a respeito da separação dele Com o Madcap Moss Porque, pra quem não lembra Semana passada Ele e o Madcap Moss brigaram lá É, porque o Happy Corby culpou o Madcap Moss Por ele ter perdido Na Rhea Ripley e o Drew McIntyre E dessa forma ele foi lá E os dois brigaram E agora o Madcap Moss Tá carreira solo E os dois separaram Daí ele comentou lá, né? Falou do que aconteceu lá Que o Madcap Moss tinha a culpa Lá da derrota dele na Rhea Ripley Se ele tivesse feito o trabalho dele E tal, 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 tal Basicamente foi isso aí A entrevista Dá um segmento aí, galera No caso O show e o SmackDown A gente foi ter lá Uma pequena prova No Madcap Moss No Best Stage, né? E uma coisa que vou ressaltar Que, galera O Drew Gullick O Drew Gullick Tava meio sumido aí Ele tá como O cara que vai entrevistar Né, a galera do SmackDown Não sei se ele vai ficar fixo nisso Em algum momento ele vai lutar Mas Eu acho que vocês lembram Do Drew Gullick, né? Ele tava meio sumidinho Mas Eu até pensei Que ele seria um demitido Só que aí Eu soube que o Drew Gullick Ele não vai ser demitido Da WWE Tão cedo Pelo que deu a entender Porque o Drew Gullick Ele tá treinando Os talentos que chegam, né? Ele tá como treinador Esses caras aí Que realmente são técnicos Eles geralmente Ficam na parte do treinamento Então Dificilmente seriam demitidos, né? Mas Eu acredito que o Drew Gullick Ele dificilmente seria demitido Então a WWE Já tá fazendo esses papéis aí Com ele Certo? Mas Eu tenho um segmento com ele Mas Teve lá uma promo De lá Com o Madcap Moss O Madcap Moss Chegando lá Todos roerão e tal Falam lá as coisinhas E ele basicamente Tem um combate Contra o Humberto Lá da terra dos Low Lotharinos, né? Aí foi ter esse combate Um combate que eu até achei animado, né? O Madcap Moss Que Pra quem Eu acho que a maioria Deve saber mais Ele tá sendo promovido aí Como um cara Que vai ter um push, né? É um cara Que ele é Relatamente novo Eu vou até Pesquisar aqui rapidamente A idade do Madcap Moss Pra saber mais ou menos A idade que ele tem Porque me falaram Que ele é um cara novo Mas eu nunca cheguei A pesquisar a idade dele Deixa eu ver aqui Madcap Moss Ixi Apareceu Só a instantinha Madcap Moss Idade dele É 32 anos Não é novo Novo Pro padrão Da WWE, né? Porque a WWE Geralmente o padrão deles É Tem abaixo de 30 Mas Não é velho, né? Em 32 anos Não é um cara velho Mas enfim Ele foi lá Foi ter esse combate Contra o Humberto Um combate bem animado Onde no final lá Obviamente O Madcap Moss Venceu lá o Humberto Pra se promover, né? E ele tava com o troféu dele Lá do Reddite Depois do combate Que ele venceu Ele até deu um beijinho Lá do troféu Aí depois Mais adiante A gente foi ter Uma promo Da Shouty Ring Porque A Shouty tá lá no Bestage Falando lá com o Adam Pearce Aí O Drew Gullock chegou Falou lá Adam Pearce Como é que eu me saí? Não sei o que Eu fui bem Eu fui bem lá Entrevistando o Madcap Moss A Shouty falou O que você tá fazendo aqui, cara? O que você tá fazendo aqui? Era pra você Faça um negócio interessante Vá lá pro ring E me entreviste Aí Ele foi lá pro ring Pegou no seu A Shouty Shouty V Com o cinturão da lá De campeão feminino Do SmackDown E daí ele foi lá Entrevistou a Shouty Só que Eu não me liguei nessa hora Mas parece que tem um certo Comentar que ele Chegou a falar Do Tepalto Se não me engano Que a Shouty Deu para o Ronda Rose Eu acho Se não me engano Ele falou disso aí E aí a galera Começou a zoar Que não sei o que Que o negócio Eu acho que foi isso Se não me engano Ah, na realidade Até lembrei A Shouty Flair Ela tendo reclamar Se não me engano Lá para o O Adam Pearce A respeito daquele combate É Quick Que foi marcado Para o Raceman Backlash Que vai ocorrer E aí apareceu O Drew Gullock Ela foi meio que Descontar No Drew Gullock Para ele entrevistar Ela no ring E aí Ele Tem um testinho Que ele falou Um negócio relacionado Daí se a Shouty Desistiu Aí a galera começou A zoar Não, você desistiu Você desistiu Você desistiu Aí a Shouty Com toda a classe Dela Toda a classe De rainha Pegou e deu um banho Lá na galera Dizendo Todo mundo aqui Já desistiu Você desistiu Você desistiu Você desistiu Mas eu nunca desisti Eu nunca desisti De nada A única coisa que eu sou É a campeã Feminina Do Smackdown Aí Ela ficou brava A Chá Ficou muito brava Com o Drew Gullock O coitado Drew Gullock Estava entrevistando Aí ela pegou E falou Drew Gullock Vai embora daqui Aí o Drew Gullock Deu as costas A Chá Deu um soco Bem na perna Do Drew Gullock O Drew Gullock caiu Aí ela pegou Aplicou a chave Dela Bem na perna Do Drew Gullock Falou Drew Gullock Fala que tá desistindo Do Drew Gullock Ela falou Fala em voz alta Que eu desisto Do Drew Gullock Eu desisto Eu desisto Ai quick Ai quick Coitado do Drew Gullock Cara Mas enfim Shouta Explomovendo né A Ronda Rose Não apareceu Mas Tá explomovendo A Shouta Para esse combate No backlash Que eu particularmente Acho que A Ronda Rose Vai ganhar Esse turno da Shouta Eu acho Seria uma surpresa Já foi surpresa Para mim A Ronda Rose Perde na Wrestlemania Agora Eu acho que ela não perde Na Wrestlemania Backlash Eu acredito que a Shouta Ela vai Perder o título dela Então segmentar O show Do Smackdown A gente foi ter Um combate Entre o Drew McIntyre E o Seminzen O Seminzen Que diga as passagens Na semana passada Ele tinha Era para ele ter Um combate Com o Drew McIntyre Só que ele Fugiu do combate Ele sumiu do combate Fugiu E aí foi ter Esse combate Engraçado que o Drew McIntyre Entrou primeiro Depois veio o Seminzen E o Seminzen Lá na entrada Pegou Já estava com o microfone Pegou e falou lá Não Aqui Eu não desisti Eu apenas fiz Tendo desculpinha Que não fugiu Que é esse Que é aquilo Aí foi ter o combate Um combate Que basicamente O combate inteiro O Drew McIntyre Dominou O combate basicamente Inteiro Ele sumiu o Seminzen E aí no final De novo O Seminzen Fugiu do combate Fugiu e o Drew McIntyre Ganhou lá Por Carl Rount E daí Ele fugiu Fugiu lá para o backstage O Drew McIntyre Foi atrás do Seminzen Aí Já adiantando para vocês Que no backstage O Seminzen Ele esbarrou Com o Adam Pearce E o Adam Pearce Falou que O Seminzen Na próxima semana Ele vai enfrentar De novo O Drew McIntyre Mas dessa vez Ele não vai poder fugir Por quê? Porque o combate Será na Lumberjack Lumberjack Basicamente é aquele combate lá Que fica vários lutadores Ao redor do ringue E quando alguém sai do ringue Não tem como o cara fugir Então os lutadores pegam Esse cara E jogam ele de volta ao ringue Então Não vai ter escapatório Para o Seminzen Na próxima semana Ele vai ter que realmente Bater de frente Com o Drew McIntyre Então basicamente Foi isso daí Dar um segmento aí Ao show do SmackDown A gente foi ter aí Uma defesa Mais uma defesa Do cinturão de campeão Intercontinental Onde o campeão Ricochet Defesa o cinturão Contra O Moda de Maharaja Jim DeMahal E cara Foi um combate Relativamente rápido O Ricochet Basicamente o combate No geral Ele dominou O combate rápido No final O Ricochet Foi lá e reteu o título Eu esperava um pouco Mais esse combate Mais pelo Ricochet Porque o Jim DeMahal Não era essas coisas em ringue Mas o combate Foi relativamente rápido Eu acho que Colocaram mais Para o Ricochet Ter uma defesazinha Eu estou gostando disso Porque estão colocando Para o Ricochet Ele fazer Várias defesas Show semanais Isso é bom Porque ele não fica Se defender o título dele Então bem interessante Para o Ricochet E ele está tendo Reinado agora Porque dá o talvez Que ele tem A ganhada do americano Ele teve lá Primeira defesa Com o James Tiles Só que aí na segunda defesa Ele já perdeu Para o James Tiles O cinturão Que foi quando o James Tiles Ele juntou A The Club Mas enfim Ricochet Saiu vitorioso Basicamente foi isso daí E daí galera No backstage O Pitão doidão Vou chamar ele assim O Pitão doidão Que está com aquele personagem ali Novo dele Ele estava lá no backstage Ele O Hiddish Holland E o Pitão doidão Estavam lá no backstage E Estavam lá E Estavam lá comentando A respeito da derrota Lá do Do Pitão Lá para o Xavier Woods Ele perdeu Primeiro combate Ele não me engano E Ele foi lá Perdeu lá para O Exeve E o Pitão ficou Maluco Depois disso daí Durante a entrevista O Chaves falou lá Falou lá No caso Promovendo Falando Promovendo lá Estevam Olha para o lado Cadê o Pitão Pitão sumiu E Galera Só para deixar claro Eu sei que o nome dele É Butch Mas eu não vou chamar ele com esse nome Quer dizer Já chamei Mas enfim Essa foi a última vez que eu chamei ele com esse nome Porque Essa foi a última vez mesmo Porque Esse nome é ridículo Certo A propósito Vou deixar uma coisa bem clarinha aqui O Hiddish Holland É outro cara também Assistei o que eu não gosto Por mim É para o Chaves estar sozinho É para estar sozinho aí Beleza Por mim o Chaves Deve estar sozinho aí Só o Hiddish Holland Aí Com o Guaracostas Mas Ele também não é o nome necessário Eu inclusive Prefiro chamar ele de Ridículo Holland Do que chamar de É De Hiddish Holland Então eu vou chamar ele assim Porque Em off eu chamo ele dessa forma E estou falando para vocês Ridículo Holland Vou chamar ele assim porque É um cara que eu não gosto muito E eu acho que tem muita gente Que superestima demais ele Sendo que eu nunca vi nada Mas esse cara Desde a época que ele está Na NXT Certo Então eu vou chamar ele assim O ridículo Holland E o O Pidane doidão Que eu vou chamar ele assim agora Já que esse nome é dele Pelo amor de Deus Mas enfim Esse sumiço aí Do Do Pidane Foi porque Ele foi lá atrás Do Xavier Que estava lá conversando Com o Kof Kinsh Lá no Best Session Aí foi lá Começava a brigar Todo mundo lá Ele pulou Sendo Kof Kinsh Começava a trocar porradaria Cara O personagem completamente Surtado do Pidane O cara surta do nada Tá ligado E aí tem um segmento Lázinho Mais uma plumuzinha Lá da Lacey Evans Contando a braveza dela Da garra dela Não sei o que Aquela plumuz Da carinha fazendo E depois teve lá De que eu fazia Na análise geral Eu nunca gostei muito Dela no Nasty Mas Vamos ver como ela Saiu no meu rosto Mas eu Eu seriamente Não fiquei um pouco Bem atrás do personagem dela Achei que é uma personagem Muito Alegrinha ali Para a personagem Que ela tem no Nasty Que é uma personagem bruta É uma personagem séria Mas Vamos ver o que é que vai dar Isso daí Aí agora galera Chegamos no Main Event Matt Riddle Contra Jimmy Uso O combate tem que a gente Tem o Randy Orton Obviamente No corno do Matt Riddle E o Jay Uso Obviamente No corno do Jimmy Uso É Realmente esse combate Cara Um grande combate Eu não gostei muito Da química dessas testes Porque os caras Estão com a química Impressionante Estão fazendo combates Muito legais Mesmo É Um grande combate Com o baixão de reversos Toma lá da cara Entre os dois É Até o Randy Orton E o Jay Uso Do lado de fora lá Fizeram Acho que um papel Muito interessante Ele lá tentou Se atacando Trocando uma farra Por outra Mas no final lá Após o O Jimmy Uso Distrair Porque o O Randy Orton Pegou e jogou lá O Jay Uso Na mesa dos comentários Aí o Jimmy Uso Distraiu Ele já ia finalizar O combate Não acabou se distraindo E daí o Matt Riddle Foi aproveitando Da Distração E cara Ele aplicou um Arqueo Espetacular Cara É Como o comentário Chamou Papap Arqueo Porque Papap É quando você Joga o seu oponente Pro ar E aplica um golpe Nele Pegando impulso Do ar Tá ligado Tipo A gente tem o Papa Power Bomb Do Kevin Jones Que é o que Ele levanta o cara Joga o cara Pra cima E pega ele do ar E aplica o Power Bomb No caso Ele aplicou um Papa Arqueo Que é o que O Jimmy Ele ia aplicar Aquele sabão Drop Certo Só que O Jimmy Joga ele pra cima O Matt Riddle Pra cima O Matt Riddle Foi no ar Ainda Pegou E aplicou Arqueo Muito massa Esse lado De combate Me trouxe A lembrança Daquele Arqueo Do Grandiot Que aplicou Sete Trolles Lá na Racial Minia Muito interessante E o Matt Riddle Vence aí O Jimmy Us É um show Assim que Na minha opinião Não acrescentou Muita coisa Não tem coisas Tão chamativas Na minha opinião Eu acho que Mais o combate Do Matt Riddle Com o Jimmy Us Mas que assim Não acrescentou Muita coisa Porque Quer dizer Acrescentar Acrescentou Mas a gente já sabe Que aí vai dar Dos dois Vai dar duas tags Que as duas Vão se enfrentar Então acrescentou E questão do combate Um grande combate Que teve Mas Enfim Esse aí foi o show Do SmackDown Galera Basicamente Comenta aí O que vocês acharam Desce a lasca No canal Até a próxima E fui